Salve, salve, pessoal. Professor Alisson Barro na área mais uma vez e nós vamos falar sobre a aprovação de um aluno nosso. Vamos entrevistar o Gabriel Fonseca. Seja muito bem-vindo. Gabriel, tudo bem com você? Olá, professor. Tudo bem? Estou feliz agora. Falo agora... Nesse momento estou em Uberaba, Minas Gerais, mas eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Quem acha que é a cidade vizinha, erra, né? Porque são bem distantes. Eu achei antes que eram vizinhas, não são. Gabriel, tu passou em qual concurso? Passei no TRT do Espírito Santo. Em qual posição? Em primeira. Qual banco? Foi a FCC. Primeiro concurso, você acabou de sair da faculdade? Não, na verdade eu saí em 2018 da faculdade, mas eu só queria clínica, só queria clínica. Na pandemia a clínica foi muito bem. E aí eu também trabalho na Universidade Federal de Uberlândia aqui. Desde os 19 anos eu passei lá no concurso da Universidade Federal de Uberlândia. E estava muito bem lá, até eles mandarem voltar a trabalhar presencialmente. E isso fez eu me mobilizar porque eu não queria trabalhar presencialmente no primeiro momento. E eu falei, se for para trabalhar presencialmente, eu tenho que ganhar um pouco mais. E foi quando eu comecei a pensar em outros concursos. Tu trabalhava como psicólogo mesmo na Universidade? Não. Eu passei como assistente de administração, técnico administrativo. Então entrei, inclusive entrei muito novo. Também posse com 20 anos na Universidade. Tinha nem barba ainda. Como é que é? Tu não tinha nem barba ainda. Não tinha barba. Estava menino ainda. Vem cá. E você retomou os estudos para concurso, especificamente de psicologia? Quando exatamente? Qual ano? Eu decidi fazer concurso dia 29 de julho agora. Ah, não. Foi. Eu decidi. Foi quando eu decidi. Foi exatamente no dia que eu decidi. Era o último dia de inscrição para o TRT do Mato Grosso. Eu sei por causa disso. E aí, quando eu decidi, eu falei, deixa eu ver os concursos que tem. Joguei psicologia lá no PCI concursos. E aí, falei, olha, tem um TRT aqui. Aí fui ver. E já tinha uma amiga minha que trabalha em TRT. Sempre falando para mim, olha, é legal. A carreira é legal. E aí, eu falei, então vamos inscrever. Vou fazer esse primeiro para treinar. Vamos ver como é que dá. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar. Tu fez o primeiro TRT do Mato Grosso, então? Foi. Eu fiz o TRT do Mato Grosso. Aí, eu fui. Eu estava com umas três semanas de estudo. E aí, eu fui bem no TRT do Mato Grosso. Eu fiquei em 15º. Aí, eu falei, pera. Dá para continuar nesse negócio aí. Mas, meu foco de início era o TRT de Minas Gerais. Fez. Você chegou a fazer o TRT de Minas Gerais? Chegou a fazer? Eu fiz o TRT de Minas Gerais. TJ, a Lema. A Lema não é a cidade de Minas Gerais? Eu fiz o TRT de Minas Gerais. E aí, o TRT de Minas Gerais, eu fiquei por um ponto para ter a redação corrigida. Eu era muito diferente da FCC. Eu não esperava ser tão diferente. Qual a FCC? Foi a Fumark. O TRT de Minas Gerais foi a Fumark. E foi uma prova, no meu ponto de vista, muito mal elaborada. Pegou um pedacinho da matéria. E depois muitas questões. E aí, eu fui muito mal em português também. Nunca eu tinha ido tão mal em português assim. Em português, eu sempre fui bem. Nas provas que eu faço. Coisas assim. E lá, eu fui muito mal. Muito mal. Tirei cinco pontos em português. Se eu não me engano, não sei se era de 20 ou de 15. Aí, eu fui mal. E não passei. Faltou um ponto para ter a redação corrigida. Quer dizer, quando você é reprovado por banca pequena, você não pode baixar a cabeça, né? Exatamente. Exatamente. Uma banca gigante. A FCC. E assim, quando eu fiz o TRT de Minas Gerais, que eu vi como a prova era mal elaborada do meu ponto de vista, aí que foi quando eu falei, gente, eu tenho que focar no TRT Espírito Santo, porque lá é FCC e lá a prova vai ser bem elaborada. E como que você chegou na Psicologia Nova? Bom, eu comecei estudando por um concorrente, assim, mas foi porque era o mais, assim, era o mais falado, né? Você pesquisa no Google e o professor vai falar, ah, esse aqui. Aí, de repente, eu comecei a ver que as aulas de Psicologia não estavam na profundidade. Estava coisas, assim, muito mais do mesmo. E aí, eu falei, não, Psicologia, concurso, curso. Aí, eu vi lá, Psicologia Nova. Botou no Google, velho. Sim. Caraca, é raro isso acontecer. Geralmente, é um colé que fala para o outro. É o boca a boca que acaba funcionando. Ou até o canal do YouTube, o Instagram. Não, foi no Google mesmo. Aí, eu fui no canal do YouTube e vi que tinha algumas coisas gratuitas no canal do YouTube. Aí, eu comecei a maratonar o vídeo do canal do YouTube. Falei, não. Aí, eu comecei a ver o Instagram também e via sempre você falando, olha, aqui a gente aprova, aqui a gente aprova, aqui a gente aprova. Falei, não. Então, eu vou com Psicologia Nova mesmo. E a gente aprova e mostra o resultado, né? É o caso agora. Gabriel, tu teve alguma forma de estudar diferente para a FCC em relação a FUMARC? Então, eu vou ser bem sincero que eu ainda não conheço muito as diferenças entre as bancas, porque não deu nem muito tempo de eu saber disso. E aí, mas enfim, o que eu sei é que eu fiz, e eu acho que é até importante falar isso, é que eu fiz um pouco diferente do que as pessoas falam que tem que fazer. Eu comecei, eu comecei, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer aquele ciclo de estudo. Ah, o povo fala, tem que fazer ciclo de estudo, uma hora, uma hora e meia de matéria e vai trocando. E aquilo não estava entrando na minha cabeça, assim, estava difícil. Porque, para mim, e aí que eu acho importante, as pessoas têm muito me perguntado isso, né? O que você fez? Eu fiz diferente do que todo mundo fala. Eu peguei uma matéria do início ao fim, porque para mim é importante eu ver as conexões entre a matéria, para eu gravar e não esquecer. Então, eu maratonei as matérias, eu fui fazendo isso. Vai para o thumbnail, eu estudei errado e passei. Então, não foi errado o que você estudou, né? Sim, exatamente, porque para mim foi importante. Ah, eu vejo também pessoas falando, ah, não faz resumo. Eu não consigo, eu tenho que fazer um resumo e eu tenho que reler aquele resumo e ficar marcando com caneta de diferentes cores. Então, eu realmente fiz diferente do que a maioria das pessoas dizem aí para fazer. Teve que abdicar de muita coisa? Bom, aí está uma questão. Eu abdiquei, assim, depois que eu decidi ali, que eu comecei a estudar mesmo, foi no início ali de agosto, né? Dia 10 de agosto. Foi quando eu comecei a elaborar, peguei os materiais para estudar. Falei, agora eu vou pegar. Aí eu abdiquei muito. Porque eu já trabalho 40 horas na universidade e eu atendo umas 20 horas. Então, meus horários de estudos eram horários de estudos muito sinistros e eu tive que abdicar de todo o convívio. Final de semana foi onde eu peguei e tirei a diferença. Falei, ah, vou para os finais de semana então. Não, peguei os finais de semana e estudei bastante. E a clínica? Estava bombando? Estava num momento bom? Tu é junguiano, correto? Não, não. Hoje eu atendo pela fenolólogica existencial. Estou vendo os livros de Jung ali atrás e eu achei que fosse junguiano, pô. Eu adoro o Jung também. É por isso. Tem Jung, tem Viktor Frankl. Tem bastante, bastante livros aqui. Mas a clínica, ela estava indo bem. Só que para eu dar um passo a mais, eu tinha que abrir mão da universidade. E aí quando chegou nesse momento de abrir mão da universidade, que é abrir mão da estabilidade, aí eu dei um passo atrás. Falei, opa, não dou conta. Aí foi quando eu fui juntando tudo e eu falei, pera, eu quero sair da universidade, eu preciso ganhar mais, porque eu quero atender menos. E então eu tenho que ir para um concurso que paga mais. Quanto que é a remuneração inicial do TRT? Bom, aumentou agora, né? Eu estava vendo que aumentou agora. Mas vai para uns, estava 12 mil e pouco, aí vai para uns 13, quase 14, e depois vai para uns 15, quase 15. Ainda tem auxílio alimentação de 1.200 por aí. Aí tem a possibilidade de ter uma função comissionada lá, gratificada. Tem toda uma série de vantagens que depois que eu fui ver a diferença que é do executivo, na universidade. Um judiciário, eu falei, gente do céu, é outra vida. É uma possibilidade de mudar de vida. Totalmente. Quantas horas semanais? Lá são 35 horas, porque é 7 horas por dia, né? Então começa ao meio-dia e vai até às 19. Tu está feliz? Cara, estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque... Porque, assim, é o que você falou. Quando você falou assim, você abriu mão de muita coisa... Eu sou um cara muito família, e eu abri mão do convívio familiar. Eu abri mão de fazer exercícios físicos que eu preciso fazer. Eu falei, gente, eu vou focar e vou passar rápido. Quando eu fiz o TRT Mato Grosso, que eu fiquei... E eu vi o resultado 15, eu já falei para a minha esposa. Falei, ó, eu vou passar no TRT Espírito Santo. E aí, quando eu passei, eu falei... Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E, assim, foi uma realização... Porque é uma realização não só minha, né? É uma realização da família, dela. Tu imaginou que eu fosse passar, velho, em primeiro lugar? Bom, eu não imaginei. Na verdade, eu estava contando em passar no TRT de São Paulo. Eu acho que é a segunda região, se eu não me engano. Pela Campina, São Paulo. Falei, ó, vai ser 2024. Eu começo estudando agora e passo em 2024. Mas, quando eu saí da prova do TRT Espírito Santo, eu falei... Essa prova foi difícil. Essa prova não foi fácil. De todas que eu vim acompanhando... Porque eu não fiz TRT Bahia por causa do dinheiro. Mas eu vi a prova do TRT Bahia, eu vi a prova do TRT Mato Grosso... E eu falei... A prova do TRT Espírito Santo, ela foi muito difícil. E eu sabia que eu tinha ido muito bem. Porque, assim... Eu tenho uma grande vantagem que é ir muito bem nas matérias básicas. Assim, raciocínio lógico, português... Essas matérias, eu vou muito bem nelas. Assim, eu praticamente... Todo raciocínio lógico, eu fecho. Então, eu já vou assim. Eu vou fechar raciocínio lógico. Português, eu vou quase fechar. E, quando eu vi que eu fui bem em específico... Aí, eu pensei. Falei, não. Eu acho que agora... Eu saí da prova e falei... Se eu não passar, a pessoa que passar vai ter que ir muito bem. Vai ter que ir muito bem. Porque eu fui muito bem. Gostei. Você tem um espírito competitivo muito saudável. É isso. É isso. Tu teve uma estratégia muito boa. Tu viu o que estava funcionando contigo. Tu sentiu isso. Então, tu pegou blocos inteiros de matéria. E foi no feeling. Foi no feeling mesmo. Sim. Isso, para mim, foi muito importante. Mas o que eu fiz que eu acho que me ajudou bastante? Eu assisto vídeo-aula em quatro vezes. Então, embora o Psicologia Nova permite duas vezes, tem uma extensão do Chrome que tem como aumentar mais a velocidade. Então, eu aumentei em quatro vezes. Então, eu acabava uma aula de uma hora em 15 minutos. Sua reitaliana está em dia? Seu concerto está em dia? Então, assim, como é que... Não, não. Sim. Todo mundo fala, né? Fala, você está louco quando você está nessa velocidade. Mas eu fui pegando. Porque eu gosto muito de ver vídeo. Gosto muito de ver palestras, coisas. E aí, para mim, assistir tudo que eu gosto de assistir, eu tenho que aumentar a velocidade. Então, eu já acostumava. Então, eu assistia lá quatro vezes. Então, eu assistia o curso rapidão. E aí, já conseguia pegar as apostilas e dar uma olhada nas apostilas. E eu consegui meio que praticamente acabar todas as videoaulas do Psicologia Nova ali, do curso, rapidão. Quase ninguém terminou, viu? Quase ninguém terminou. Ah, inclusive, o vídeo que vocês fizeram, daquele que você fez com a Natália, em que vocês estavam falando sobre os cursos TRT Bahia e TRT Espírito Santo, aquilo ali para mim foi extremamente importante. Porque, num momento, eu tinha me inscrito para o TJ Minas Gerais também. E o TJ Minas Gerais foi no dia do TRT Bahia e foi uma semana antes do TRT Espírito Santo. E eu estava na dúvida. Eu falei, olha, talvez eu não passe no TRT Espírito Santo. E eu tenho que decidir. Eu tinha acabado de sair do TRT Minas Gerais. E eu falei, eu tenho que decidir qual eu vou fazer. TJ Minas Gerais ou TRT Espírito Santo. Aquela live, quando você falou, falou, olha, eu acho que tem poucas pessoas que estão olhando para esse concurso. Tem poucas pessoas se dedicando. E aí, naquele clima de eleição, de copa, eu falei, eu vou focar no TRT Espírito Santo. Cara, tu foi genial, bicho. Eu estou arrepiado. Estou arrepiado com a inteligência que você teve. Inclusive, conversei muito com a Natália, o professor Natália. Eu falei, professora, o que você acha que eu faço? Eu faço o TJ Minas Gerais ou o TRT Espírito Santo? E ela falava, olha, isso é de você. Mas o TRT Espírito Santo é uma carreira melhor. Cara, pau, mas que baita estratégia. Tu foi para um menos concorrido, onde a galera de Minas Gerais estaria já quebrada. Todo mundo foi para o TJ Minas Gerais. Numa época de eleição, que o psicólogo é extremamente influenciável por isso. Ele pode estar todo lascado. Tem alguma notícia ruim na TV, ele fica colado na TV. Ele não estuda. E a gente teve uma turma ridiculamente pequena para o TRT do Espírito Santo. E você falar isso para mim, não é que eu falei, peraí. Porque eu sabia que os outros cursos, eles são cursos mais superficiais. E eu falei, peraí, se tiver mais gente matriculada em superficiais, se eu acabar o Psicologia Nova, eu vou estar na frente dessas pessoas. E se tem poucas pessoas no Psicologia Nova, eu só preciso estar na frente das pessoas do Psicologia Nova. E aí é aquela questão de um pouquinho da competição. E foi exatamente isso. Quando eu vi você falando que tem pouca gente, eu falei para a minha esposa, eu falei, ó, ele está falando que tem pouco matriculado. E, inclusive, eu comecei a ver no chat, no vídeo, e foi dois dias que eu vi. Eu vi no dia que estava passando e no outro dia. E eu vi, realmente, tem pouca pessoa. Aí eu falei, eu vou focar nesse. Caraca, velho. Não, eu estou impressionado. Porque, assim, eu falo, mas quase ninguém ouve. Parece que eu estou falando ao vento. E isso aconteceu no TRT da Bahia também. A gente fez já entrevista com a aluna que passou em primeiro lugar. E agora o TRT do Espírito Santo. Tem concurso que é muito concorrido. O PN Minas Gerais vai ser muito concorrido. E o PN Minas Gerais paga menos do que o TRT do Espírito Santo. Sim, sim. Paga menos mesmo. E certamente vai ser mais concorrido, como o TJ era. Porque o TJ, eu entrei no grupo do WhatsApp e vi aquele tanto de gente. E eu já, se eu não me engano, também já... Não sei se tinha saído já a quantidade de inscritos para a psicologia. Mas depois, quando eu vi para a minha cidade, que eu fiz para Uberaba, eram 500 e tantos candidatos. Eu falei, nossa, fiz a escolha certa mesmo. Vou para o TRT do Espírito Santo. Deu quantas pessoas no TRT do Espírito Santo? Nossa, de cabeça eu não me recordo. Mas foi menos. Foi menos do que a minha cidade, do TJ Minas Gerais. Eu acho que tem muito daquilo que você diz, né? Que psicólogo acha que tem que ir para os concursos que pagam menos ali. Senão não vão passar nos que pagam muito. Velho, isso é coisa de doido. Prefeitura de Sacoarema. Entupido de psicólogo. Aí teve um... São João do Meriti. Bem rápido aqui, para o pessoal que está nos assistindo entender. São João do Meriti. A gente fez um post no Instagram criticando a remuneração de R$2.000. Eu tive mais de 100 pessoas pedindo. Alisson, por favor, lança curso. Lança curso. Lança curso. Gente, R$2.000. Tem certeza? A mesma pessoa que estava lá criticando estava na mensagem privada implorando para ter curso. Bicho, é da cultura do psicólogo. Ele acha que vai ser mais fácil. Que o nível da pessoa que vai concorrer em uma prefeitura é menor do que uma pessoa que vai concorrer para uma CLDF, para um TRT, para um TJ. E cada concurso é um concurso. Não dá para garantir tudo isso. Gabriel, tu é o primeiro concursado da tua família? Da minha família, sim. Da minha família, eu sou o primeiro. Eu passei muito novo. Eu já tive primos que passaram depois. Mas eu fui o primeiro a ser concursado. E agora, no nível de um TRT, de novo, fui o primeiro. Pô, velho. A família toda vai mudar agora para o Espírito Santo? A minha vontade era essa. Mas eu ainda vou tentar convencê-los de ir. Mas sim, eu vi que é muito... Embora seja distante o Berlândia de Vitória, a avião não é difícil. Eu sei que eu quero ir. Quero aproveitar, ou tiver que aproveitar. Cara, já vejo vocês morando lá em Vila Velha. Eu gosto de Vila Velha. Vila Velha é um lugar bem bacaninha. Vitória também, viu? Vitória também. E, enfim, bicho, eu desejo de coração que daqui a mais uns 10 anos eu entre em contato contigo e você diga, bicho, no TRT eu fiz isso, isso e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque, provavelmente, você deve estar com a seguinte impressão. O que eu vou fazer agora no TRT? Exatamente. Eu estou indo atrás. Inclusive, tenho entrado em contato com as pessoas que têm passado nos TRTs exatamente para falar como você sabe, como é que é. E as pessoas, todo mundo está do mesmo jeito. Porque, assim, você pode fazer de tudo. Você pode fazer de psicologia organizacional a psicologia clínica que está dentro das atribuições do cargo. Cara, e muita gente pergunta, tem concurso para psicólogo clínico? Aí ninguém imagina que num TRT uma pessoa pode desempenhar isso de função. Tem aluno meu trabalhando em Assembleia Legislativa só com clínica. Só com clínica. E está dando certo. É isso, assim. Você é concursado e eu estou na universidade. Bom, você entra, você entra, alguém vai te falar, olha, a gente pensa em fazer isso, isso e isso. Mas, ao longo do tempo, você vai entrando e vai construindo também. Olha, não, nós podíamos fazer aquilo. Então, a minha ideia é essa. É chegar aberto, fazer o que tiver que fazer e ir construindo um trabalho lá. Maravilha. Já chega sem fazer muita ondinha, só esperando o que vai acontecer. Exatamente. Assim, agora o negócio era passar. Agora o que vier, eu estou tranquilo. É lucro, bicho. Recesso do judiciário. Você vai pegar esse negócio, velho? Recesso do judiciário. Eu imagino também que os feriados também devem ser muito mais fáceis. Ter feriado prolongado. Então, assim, fora que a carreira é muito boa. Porque, se eu não me engano, o salário final, ele é uns 25 mil a 26 mil. Ele vai ficar isso. Ou vai ficar isso. E, além disso, eu tenho o mestrado. O mestrado dá mais 10%. Caraca, genial, velho. E o meu foco vai ser pegar uma função verificada também. É uma função lá. Porque tem várias funções. Tu vai ganhar daqui a mais algum tempo a mesma coisa que eu ganho e que o auditor ganha. Sim. Só que eu já estou há 12 anos na carreira. Sim, sim. Então, já está quase chegando lá. Parabéns, parabéns. De verdade, pô. Foi um... Eu não acho que tenha sido algo porque você tem a mirada especificamente. Vai ser assim, assim, assim. Mas você sabia que você queria passar. E aí, escolheu a direção. Sim. Eu estava muito focado com... Assim, com a forma que a universidade lidou com essa questão mesmo. Do tipo, assim, você vai ter que sentar. Mesmo que você não tenha que fazer aquele serviço ali. O dia inteiro, você vai ficar ali. Não quero saber. Comigo, eles foram muito rígidos nesse sentido. E o meu cargo na universidade não necessita disso. E aquilo me trouxe uma força. Falei assim, então, eu vou passar em outro concurso. E aí, foi isso que me deu força. Toda vez que eu estava, eu pensava, não, eu tenho que passar em outro concurso. E o maior motivador foi terem comprado o seu tempo para você não fazer nada de útil. Sim. Exatamente, exatamente. E agora, assim, estou bem feliz com saindo da universidade. E, assim, espero que lá no TRT, assim, eu não precise ficar, de certa maneira, não tendo algo de útil para fazer. Que eu tenha, de fato, trabalho como psicólogo. Porque agora eu vou começar a ser psicólogo num setor público. No serviço público. Bicho, é fabuloso. Fabuloso. Você me deu uma ideia boa de depois montar um grupo com todos aprovados nos tribunais. Sim, é boa. A maioria, eu acho que fez curso aí. Todo mundo que eu conversei, fez curso com psicologia nova. Pois é, pois é. Então, eu tenho esse cadastro de gente para caramba. E, assim, o início é bem complicado, porque você fica perdido. Aí, acaba sendo pensado, sequestrado por outras áreas. Ah, vai trabalhar com gestão de processos, recursos humanos, com a área da saúde e tal, ao invés de passear durante um ano. O ideal é que você tivesse um curso de formação. Não sei se vai ter. É, eu não sei. Ainda não cheguei a pesquisar isso, porque, assim, eu não quero criar muita ansiedade de, ah, vão me chamar logo, não vão. Então, assim, eu estou procurando e com calma. Na hora que nomear lá, aí eu vou procurar tudo que precisar procurar. Mas, certamente, o ideal é ter um curso de formação. Assim, a gente sabe, está no setor público, a gente sabe que... Eu, por exemplo, entrei, eu não sabia nada, e me colocaram lá, falaram, você vai fazer isso. E lá no universitário tinha que mexer com compra, e eu não sabia nada de compra. Eu falei, meu Deus, tem um curso, não tem. Que a área de compra é bem complicadinha. Bem... Muito chata, muito chata. Eu falei complicado para ser educado. Sim. Tudo que eu aprendi foi... Eu cava um lugar e vivendo, e na raça mesmo, porque não tem. Gabriel, como que você acha que você vai estar daqui a mais uns 10 anos? Bom, eu animei estudar para outros cargos maiores. Maiores. Na psicologia, eu sei que já praticamente já estou no ápice do serviço público. No teto, pô. Depois vem o Senado, vem só, mas o Senado não está soltando. Então, eu até cheguei a pensar em fazer direito e prestar para juízo, sabe? Então, mas, se eu ficar lá no TRT, com certeza eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Não tenho nenhuma dúvida. E a Ritalina está em dia. Mas você me entende, né? Eu entendo. Eu tiro onda assim, mas eu faço a mesma coisa. Eu entendo, entendo perfeitamente. O que que tu acha? Tu é um outsider, um cara que correu por fora, extremamente empírico e racional. Eu gosto da sua maneira de trabalhar. Deve ter titubeado algumas vezes, mas foi poucas, em poucas situações isso aconteceu, em relação à média. E... Tu foi sempre direto ao ponto. Bastante objetivo. Vou resolver a questão, vou trabalhar, vou fazer isso, estudando nos horários mais loucos possíveis. E tu não fez 10 concursos até ser aprovado. Você já começou chegando muito perto. Sim. O que que você fala para essa galera que está nos assistindo que já tem 10, 20 reprovações? Bom, a gente... Realmente a gente fica na dúvida. Em algum momento a gente fica na dúvida. Eu não pude ficar muito tempo na dúvida porque as provas estavam chegando. Só que eu tenho convicção que se manter a perseverança, manter a perseverança, manter o seu próprio método de estudo. Ah, é legal a gente ver os métodos que as pessoas falam, as coisas que as pessoas falam, mas tentar se encaixar naquilo, talvez seja o que está fazendo a pessoa não estar sendo aprovada. Então, pensa no seu próprio método, pensa em como aprendia. Olha, eu sempre aprendi tudo que eu quis desse jeito. Aprender, aprender mesmo. Não decorar, porque a gente aprende a decorar na escola. Mas, quando eu quero aprender algo, o que que eu faço? Faz isso e continua. Persevera, porque, certamente, o concurso é isso. Você vai aumentando um pouquinho. Quando eu vi o 15º no Mato Grosso, eu falei, pera, eu só preciso aumentar mais um pouco. E aí foi isso. Aí no TRT, foi meio que um balde de água fria em mim, porque eu imaginei que eu, pelo menos, passaria para ter a redação corrigida. E aí, mas quando, quando eu vi que, não, peraí, foi a banca que é totalmente diferente, eu falei, eu vou aumentar mais um pouquinho e eu vou chegar no TRT Espírito Santo. Então, eu acho que todo mundo que focar em não desistir, porque as pessoas desistem mesmo. Desistem mesmo. Eu não tenho TRT Espírito Santo, eu pensei, se eu não passar nesse, eu desisto. Porque eu sabia que eu tinha ido muito bem. Então, é conseguir, é conseguir perseverar mesmo e continuar. Qual o recado que você pode dar aí para quem está nos assistindo, para quem está começando os estudos na área da psicologia? Que legado que você deixa aí? Que exemplo que você deixa? Bom, eu acho que primeiro é fazer o curso no Psicologia Nova, que realmente é um curso diferenciado. Isso eu posso atestar. Tipo assim, vai no ponto que precisa. Não vai nem mais, porque é um problema também ser exagerado, a matéria, a matéria tem que ser aquela que você precisa. E não vem menos. Vai ter, é o que você precisa saber, vai ter ali. E depois disso, é colocar, o que que te faz querer. Porque o que me fez querer foi a minha situação na universidade. E isso era o meu combustível todo dia. Todo dia eu pensava nisso, eu falava, eu tenho que passar em outro concurso para sair da universidade. Então, e abrir mão das minhas coisas num determinado momento. Falei, vou abrir mão por um determinado momento, um ano, um ano e meio, para passar. A minha sorte foi que eu passei antes, bem antes, que eu estava esperando. Maravilha, Gabriel. Eu agradeço de verdade o seu carinho, sua atenção por estar aqui conosco. deixando um pouco da sua experiência. Última coisa, velho, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, eu tenho dois, mas o de concurso é Gabriel Fonseca concurso. Vai conseguir um bocado de cliente. A galera que quer se consultar com um psicólogo que já passou, fala com o Gabriel. Sim, sim. Concurso. Deixa eu ver se eu acertei. É esse aqui? Gabriel Fonseca. Concurso. É isso, gente. Sigam o Gabriel, tirem quaisquer dúvidas que vocês tiverem com ele. Aqui a gente faz, a gente mostra, tem sempre essa transparência. Enfim, daqui a 10 anos eu volto a pegar no pé do Gabriel. E aí, Gabriel, você escreveu aquela cartilha sobre o papel do psicólogo nos TRTs do Brasil? já tem a tarefa de casa então, filho. Bora. Tranquilo, Gabriel. Um grande abraço aqui com Deus, um grande abraço para a família também que te apoiou durante esse tempo todo. Você mostrou aí que é possível, você venceu a comodidade de ter a estabilidade do serviço público para conseguir uma outra comodidade num nível maior agora onde você vai ser conhecido como psicólogo. Faz toda a diferença. Muito obrigado, professor. Obrigado demais por tudo que você vem fazendo pelos concursos de psicologia e eu vou continuar seguindo e vou continuar indicando. Manda notícias, manda notícias. Pode deixar. Valeu. É isso, gente. Terminamos mais uma entrevista aqui no Psicologia Nova. Nós fazemos e nós mostramos. Somos o único curso no Brasil que consegue essa proeza porque nós temos qualidade e insistimos muito em conseguir esses resultados. Espero que vocês tenham gostado. talvez a próxima entrevista seja de um de vocês aí. Dessa entrevista que nós tivemos agora com o Gabriel, o que ficou de mais importante para mim e eu espero que tenha ficado para você também é que você precisa ter uma estratégia, uma forma de entender a realidade e essa forma é muito pessoal, é muito própria de cada um. Sigam ele lá nas redes sociais, no Instagram, conversem com ele e nos sigam também no Instagram. Um grande abraço e com Deus e vejo vocês nas próximas entrevistas do meu, do seu, do nosso, Psicologia Nova. Fui! 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 Fui!